Você sabia que a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros contam com serviços de mensagens curtas por SMS para atender pessoas surdas ou com deficiência auditiva em caso de emergência? Em nosso Centro de Operações, policiais militares são treinados e capacitados para atender os chamados 190 e 193 de forma eficiente e rápida. Imediatamente, a equipe policial vai até você. E para ter acesso a esse serviço, é simples, basta ir a qualquer unidade da Polícia Militar.